As empresas do setor da economia criativa no Rio Grande do Sul agora vão poder contar com uma linha especial de financiamento que foi lançada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. A nova linha foi anunciada em uma transmissão online realizada na sede do banco, em Porto Alegre. A economia criativa depende diretamente dos encontros. É nos encontros das pessoas, na diversidade que a gente tem do nosso povo que aflora a capacidade criativa das pessoas. Então, se os encontros estão restritos por conta da pandemia, é o setor, a área da economia criativa a mais afetada. É por isso que o governo tem feito um enorme esforço com os recursos da Lei Aldir Blanc, que veio do governo federal. E agora também com uma linha de financiamento especial dedicada do BRDE para esse setor, que vai ajudar no capital de giro para aqueles que precisem ainda para o enfrentamento das consequências da pandemia, e que vai ajudar também no investimento para a retomada. A linha ofertada faz parte do programa Recupera Sul e terá taxa de juros entre as mais baixas do mercado. Podem buscar o financiamento de até 200 mil reais as micro e pequenas empresas do setor da economia criativa. As demais empresas podem contratar operações de até 1 milhão e meio de reais. Isso dentro de uma esteira rápida, dentro de uma linha de financiamento, que vai ser Selic, mais 4% a 6% ao ano, que é uma taxa bastante atrativa e até o limite de 20% do faturamento do ano anterior. É muito importante a gente dizer que outras empresas que têm um faturamento menor ou que sejam maiores, elas também poderão ter suas operações avaliadas, mas aí não é dentro dessa esteira rápida, dessa avaliação simplificada que nós criamos, mas vai ser todos os procedimentos normais que o banco utiliza para as demais operações. O BRDE também vai oferecer assistência técnica com treinamento e orientações para que os empreendedores possam acessar o crédito e planejar o seu investimento ou capital de giro. A economia criativa no Rio Grande do Sul representa pouco mais de 4% do PIB gaúcho. São mais de 130 mil empregos formais, considerando que a informalidade é muito grande na economia criativa. Então, nós sabemos que é um setor da economia que emprega mais do que a indústria calçadista, do que a indústria automobilística e que precisa, sim, desse incentivo, desse fomento por parte de uma instituição como o BRDE, que é um banco de desenvolvimento.